Sou da noite Guardar é o secreto As altas pontes do amor E canto porque é preciso Raiar a dor que me impele De gravar na minha pele As fontes da minha dor Noite Companheira dos meus gritos Rio de sonhos a frio Casado e amarei Noite Céu dos meus casos batidos Vêm de longe os sentidos As canções que eu entreguei Oh minha mãe Minha mãe de arvorento Que penteias a saudade Onde vi a humanidade A minha voz sal Deitei um corpo de segredo Onde risquei minha mágoa E onde vi Dessa água Que se prendia no ar Noite Companheira dos meus gritos Rio de sonhos a frio Casado e amarei Noite Casado e amarei Noite E a noite Céu dos meus casos batidos Vêm de longe os sentidos As canções que eu entreguei As canções que eu entreguei Vêm de longe os sentidos Vêm de longe os sentidos As canções que eu entreguei weil многienen e spinneriam Las canções нравiggas Casado e amarei Noite Casado e amarei Noite Casado e amarei Noite Cerreito As canções que eu te amo Casado e amarei Noite Casado e amarei Noite